Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes, deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mengão. Ele fez isso. Ninguém esperava e a diretoria se assustou. Gabigol toma decisão na madrugada e deixa a torcida do Flamengo chocada. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo vem demonstrando boa fase dentro de campo e evolução no desempenho apresentado. O que resultou na classificação da Copa do Brasil, na segunda. Colocação do Campeonato Brasileiro, além de estar nas oitavas de final da Libertadores da América. Essas conquistas da equipe rubro-negra estão ligadas diretamente ao trabalho que a diretoria vem realizando na captação de jogador. Mas, além disso, tem interferência direta na manutenção de jogadores tidos como importantes para o elenco mesmo com a chegada de grandes ofertas, como ocorreu com o Pedro. Com esse risco eminente rondada a equipe, a gestão vem buscando a renovação de jogadores para ter o maior respaldo. Na equipe desde 2019, Gabigol pode permanecer na equipe por uma década. A diretoria do mais querido procurou o atacante para negociar uma renovação contratual por mais cinco anos. As conversas se iniciaram e existe otimismo entre as partes para um acerto, mas a pedida salarial do craque surpreendeu a diretoria do clube. O vínculo atual de Gabi com o Flamengo vai até dezembro de 2024. Os representantes do jogador um aumento de 50% nos vencimentos mensais, o que é visto com alta para a diretoria. De acordo com informações do portal GE, para chegar próximo aos valores pedidos pelo comandante, o Flamengo pretende oferecer premiações a partir de conquistas para chegar próximo ao valor que é desejado pelo atacante. Há algumas semanas, o representante do jogador, Júnior Pedroso, realizou reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel para chegar em um acerto com o clube. Gabigol tem que renovar com o Flamengo? Ou não, torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós até mais!